E aí galera do meu canal do YouTube Estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho Essa aqui é uma Jeep Renegade PCD ano 2018 A gente instalou alguns acessórios Instalamos os comandinhos de som no volante Que são só esses três aqui que acrescenta Que não vem E os traseiros Tomadinha USB Cadê? Está ali embaixo Está escuro aqui para caramba Mas dá para ver ela acesinha ali Olha lá É que a intensidade estava baixa A intensidade abaixa aumenta Tudo no sistema original Pedal Shift Funcionando perfeitamente Foi até a segunda parou O carro está parado Voltou para a primeira Essa aqui é uma Icon X Droid Ainda é a plataforma uma antes dessa que saiu agora 2019 O que mudou Mudou pouca coisa Mas essa aqui Essa aqui que é a uma antes Ainda tem aquela função de viva voz no volante É legal também Aqui é o Source Volume mais Volume menos Do lado de cá Música para frente Música para trás O do meio é o mute Tirei Se apertar e segurar A X Droid também faz essa função Ela apaga a tela Você dá um toque Ela liga de novo Telefone Né? Aqui desliga telefone E o do meio O viva voz Que nem eu falei que essa tem Ok Google Abrir rádio Tudo no comando de voz Tudo funcionando perfeitamente E é isso galera Tudo perfeitinho Funcionando Que nem eu sempre falo Não tem problema com a garantia É tudo plug play Tem muita gente falando besteira Fala Ah Perde a garantia Tal O engraçado Que esse carro aqui Você põe couro no volante Couro nos bancos Rack Borrachão Aro cromado na frente Lâmpada de LED Engate Sensor de estacionamento Se eu esqueci de alguma coisa Vocês sabem do que eu estou falando São milhares de acessórios Alarme Milhares de acessórios Todas as lojas de acessórios fazem isso E é legal Eu nem trabalho com tudo aqui Tanto que a pessoa liga aqui Pra mim eu falo Rack eu não trabalho Borrachão eu não trabalho Mas tem ótimas lojas em São Paulo Fazendo esse trabalho E no Brasil né Eu falo em São Paulo Porque eu estou em São Paulo Só que eu não falo pro pessoal Que se colocar um alarme Vai perder a garantia Se colocar um sensor de estacionamento Vai perder a garantia Se põe um rack Se põe um borrachão Se põe um parafuso antifurto na roda Vai perder a garantia Eu não falo isso Até porque Eu vou estar falando uma bela de uma besteira Porque se um cara de uma loja de som Desculpa Um cara de uma concessionária Uma loja de concessionária Falar pra você que vai perder a garantia De você colocar uma multimídia fora É normal O cara quer vender o peixe dele Agora um cara De loja de acessório Que seja lá de onde for O cara chega e fala Que vai perder a garantia do volante Entendeu? Porque instala o comando de som O cara que falou Falar pra você Perde a garantia Que mexe no hard disk É mentira Não mexe no hard disk Troca o hard disk Outra mentira maior ainda Não troca o hard disk Esse aqui não é igual ao Creta O Creta você tem que trocar o hard disk Para os comandos funcionarem Aí é questionável Também não perde Se você colocar um hard disk original Mas tem que trocar realmente Agora o cara fala Que uma Renegade tem que trocar O hard disk É mentira Tem que mexer no hard disk Outra mentira Você só acrescenta aqui Os comandos atrás Né? Deixa eu até ligar a luz aqui Porque tá Um pouco escuro aqui O carro tem esse filme escuro É só aqui Que acrescenta Pedal shift Tem umas tampas aqui atrás Você tira a tampa E põe isso E aqui ó O comando mantém o mesmo Esse aqui é o que veio no carro O que muda É os três botões Que embaixo vem preto Tem três botões preto A gente tira os botões E põe isso com o telefone Até a placa que tem dentro É a que veio no original É tudo plug play também Porque se o cara É engraçado Porque o cara fala O farol de neblina Não perde a garantia não Se pôr Agora o volante sim Colocar couro no volante Pode Claro que pode Pôr couro no volante Agora os comandos Não pode Porque vai tirar a bolsa do airbag Pô É até meio uma incoerência Se a gente for analisar Porque pode pôr couro no volante Desmontar a bolsa do airbag Pra colocar o couro E não pode desmontar o mesmo volante Pra pôr os botões atrás Meio esquisito né O couro no banco O couro no banco Não pode pôr Fora da concessionária O cara dentro da concessionária Te fala isso Mas pode sim É só ir num lugar capacitado O que o cara vai fazer Pô Entendeu Então se for pensar na risca Não pode existir loja de acessório Tem que existir só a concessionária Né Ah não Só a concessionária Que pode fazer as coisas Não Não até porque a concessionária Terceirizar o serviço Quem faz o serviço lá É nós também Nós Loja de acessório Quando eu digo nós É um Porque eu acho que a gente Tinha que ser unido Nós que tem loja de acessório Mas não É um querendo engolir o outro Cara É um negócio esquisito Eu mesmo aqui Muita gente me procura Querendo porrar Que borrachão Eu não coloco E eu falo Eu não coloco Porque eu não consigo preço Igual os caras tem Entendeu Eu nem trabalho com isso No dia a dia Não tenho a mesma prática Do cara colocar o negócio Em meia hora Eu vou levar uma, duas Eu sou humilde Ao ponto de falar Eu não faço Não é porque eu não sei Entendeu É porque pra mim Não vale a pena Agora se o cara Fala Não, não coloco O controle de volante Porque pra mim Não vale a pena É perca de tempo Eu trabalho com muitos Outros acessórios Não tenho tempo Pra fazer isso Tudo bem Agora chegar a falar Que perde a garantia O cara mexe no carro inteirinho Inteirinho Me desculpa Até se eu tô alterando Aumentando a voz Mas o cara mexe no carro inteirinho Coloca milhares de acessórios E a única coisa Que não pode pôr É controle de volante Que é do sistema original Tudo plug e play também É tudo plug e play, galera Eu tenho mais de 100 vídeos No YouTube Só de Renegade Fora os outros carros Que eu já fiz Já fiz mais de 200 Renegade Já fiz carro de concessionária As concessionárias de Zona Sul Não vou dar nomes Mas tem concessionária da Zona Sul Zona Oeste Que manda pra gente O cliente O cara vende o carro O cara fala Mas eu queria um contorninho de som Os caras falam MS Saud Lá em Osas Os caras fazem Pô Até concessionária Os caras já estão Né Falando Pô Manda pro cara lá O cara faz A gente não faz Não tem problema A gente faz outras coisas aqui O Sol nasceu pra todo mundo Agora o cara vem Você chegar numa loja Eu tô falando isso Porque um cliente meu Chegou e falou que foi numa loja O cara falou que Perdi a garantia Colocar o contorno de som no volante Pelo amor de Deus Pô Um cliente meu Falou isso aí Eu falei Se eu tô falando alguma mentira aqui Dos 100 carros Que eu fiz vídeo aí O cliente vai lá embaixo E põe lá na descrição Os caras acompanharam o serviço Eu faço questão Que o meu cliente Acompanhe o serviço Pra ele ver Que eu não mexo em hard disk Porque como eu falo Muita besteira Muita mentira aí fora Eu prefiro que o cliente Veja o que eu tô fazendo Ele vê que eu não mexo Em hard disk Não troco Não mexo em nada Eu só tiro o volante fora Como se fosse colocar um couro Pra colocar os botãozinhos só Eu só coloco os botões No volante aqui Trago o volante de novo Com os botões E encaixo aqui Pô Pô Pelo amor de Deus É muita besteira Que os caras falam Muita besteira Não Você pode colocar Tudo no carro Tudo Tudo Pode colocar um troço De bosta no teto Mas Controle de volante Você é louco Dá pau hein Garantia Pô Que incoerência Cara Se o cara falar Não vou mexer no seu carro Em nada Porque o seu carro Tá na garantia Ele tá sendo um cara Coerente Coerente Agora se o cara Falar pra você Eu coloco Tudo Mas não coloco o volante Porque só o volante Perde a garantia É no mínimo esquisito É no mínimo esquisito Você pode pôr couro no carro E não pode pôr o volante E tudo esses acessórios Que eu falei Não tem problema mesmo Vocês podem ir na loja De confiança Que vocês vão Tem milhares de lojas Em São Paulo Muito competente Com serviço mais qualificado Do que de uma concessionária Tem várias 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 Na internet Você pôr Você vai achar várias Olha a pontuação Lá no Google Maps Que tem vários Lá com estrela ótima Entendeu Eu super apoio Quem quer colocar acessório Em carro Principalmente em PCD Que o cara Tem o direito De comprar um carro E querer ter uns acessórios Igual tem numa longitude Sabe por que a concessionária Não põe galera Sabe por que eles não põem Porque o cara Quer que você compre Uma longitude Uma limite Uma trail walk É só por isso Que eles não põem Não é porque Ninguém é incapacitado não Uma loja de som Não põe esse controle de volante Não é porque o cara Não tem capacidade não Pelo contrário Porra Eu vejo o cara trampa Eu sou até fã De algumas lojas Aqui de São Paulo Os caras fazem uns trampos Animal Só que o cara Não quer pôr o volante Beleza Ele tem já A clientela dele Faz outro tipo de trabalho Agora Falar que o negócio Pô É um negócio esquisito Entendeu Então assim Eu estou aqui Para defender meu lado Também Porque A maioria dos clientes Estão chegando aqui Estão falando essas coisas Falaram Ah fui na loja tal O cara chegou e falou Que eu posso colocar Tudo nesse carro Menos os controle de volante Que ele vai perder a garantia Eu posso colocar Roda de ouro Com motor de Ferrari Que não vai perder a garantia Pô Aí invento Que tem que passar fio Tem que pôr Vem o 2018 Vem confiação 2019 Vem 100 É tudo igual 16 17 18 19 Tudo igual Até porque se fosse diferente Eu não estou nem conseguindo fazer mais Eu não sou nenhum gênio Pô Está tudo igual O que eu fazia na 16 Eu faço na 18 O que eu faço na 18 Eu faço na 19 E assim sucessivamente Não tem segredo Já mexi em adísel É tudo igual A diferença da adísel Para a flex É que o motor é adísel O restante é tudo igual A diferença de uma longitude Para essa PCD É só acessórios É tudo igual O chassi é igual O motor é igual O motor lá Tem tudo Entendeu Então é um dos negócios Que assim É difícil Mas é isso galera Eu estou aqui Para agradecer de coração A confiança que a gente tem Hoje no mercado Vem pessoas de Curitiba Paraná Pernambuco Espírito Santo Rio de Janeiro Minas Gerais Eu tenho que fazer Uma meia hora de vídeo Para falar todo mundo Então galera É isso É só isso que eu tenho Para falar Podem ficar tranquilos Nessa parte Se quiser acreditar em mim Tudo bem Se não quiser Também vocês tem todo o direito Se tem sua loja de confiança Para fazer o serviço Se quiser confiar no cara Não tem problema também Não tem problema Só estou falando aqui Porque muita gente está com medo E está com medo Porque o cara põe tudo No carro E não pode pôr Um controle de volante Porque dizem que não pode Não é bem assim Que funciona Eu agradeço de coração Que Deus abençoe A vida de todos E até o próximo vídeo Valeu galera Um forte abraço a todos Valeu